Ah, isso foi pênalti, mano, isso foi pênalti, cara, olha o headcap subindo aqui, rapaziada, não humilda, mano, nossa senhora, vou perder essa partida se duvidar da EA, cara, nossa senhora, não, onde isso foi pênalti? Boa! E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, e rapaziada, mano, no vídeo de hoje, cara, vai ser muito insano, por quê, Coutinho aqui? Cara, hoje vamos fazer duas novas contratações meio malucas, rapaziada, algumas pessoas nos comentários vão falar, mas Coutinho aqui, não compensa você estar fazendo isso, isso que você vai fazer é loucura, cara, você vai fazer coisa que, meu Deus do céu, velho, não vale a pena, aliás, eu acho que a maioria das pessoas vão falar isso, rapaziada, porém, velho, eu quero fazer essa loucura, e eu acho que talvez valha a pena sim. Eu procurei o seguinte, rapaziada, eu tava vendo muito o preço desse Ederson aqui, no mercado, cara, tava me interessando muito vender ele, como vocês podem ver, o valor médio tá de 9 milhões, é uma carta muito boa em game, tipo assim, é, aliás, muito boa não, né, é mediano em game, dá pra defender algumas coisinhas, me ajuda bastante até, mas, cara, eu vou colocar um novo lateral no time, e esse Ederson tá uma boa grana, cara, eu vou fazer o seguinte, Eu vou vender, rapaziada, então, no vídeo de hoje, vamos vender o Ederson e o nosso queridíssimo Davis, mano, mas antes de vender eles, eu fiz duas contratações, que uma vocês vão realmente falar que valeu a pena, e a outra vocês talvez vão falar, mano, pra que isso, cara, não compensou, você fez loucura. E tá aí, rapaziada, o mercadinho tá brilhando, então vamos ver o que que é, meu parceiro. Tá aí, mano, contratei o João Cancelo, ele já tá há 3 dias aqui, cara, eu queria gravar esse vídeo faz um tempo, eu deixei o João Cancelo aqui na minha lista, e, velho, como vocês podem ver, olha o preço que ele já tá aqui no mercado, mano. Ele já tá aqui, mais ou menos, aqui, dá pra me comprar por 7 milhões e pouco, velho, que do nada começou a brotar o João Cancelo, o doidado do mercado, né, mano? Mas eu acabei aqui comprando ele por 8 milhões e 10 moedas, e comprei o Navas, né, eu comprei o Navas pra tá substituindo o nosso queridíssimo Ederson, beleza? Então vamos resgatar aqui o João Cancelo, que é um lateral que vai ficar um ótimo tempo no meu time, e vamos resgatar o Navas, rapaziada. Eu nem sei quanto que tá valendo o Navas no mercado, mas beleza, vamos no nosso time aqui, rapaziada. A primeira cartinha que eu vou tirar é a do Davidson, ó, tô com o Davidson na cabeça, rapaziada. É a do Davis, né, onde eu vou aqui em treinar, não, né, no caso eu vou aqui em trocar. Vou colocar o nosso queridíssimo João Cancelo, que é o mesmo impulso do Arnold, e eu já posso até talpando o impulso do Arnold, hein, rapaziada. Interessante isso aí também. E também, rapaziada, eu vou tá colocando o meu queridíssimo Navas, né, no lugar do Ederson, que é uma carta que eu quero vender pra tá ganhando umas coisinhas em cima. Eu comprei ele por 7 milhões e pouco, e vou tentar vender por 9 milhões e alguma coisinha, né? Vamos ver aqui em detalhes como que tá o preço do Navas, ainda tá a mesma coisa. E vamos agora em transferir as classificações, né, como vocês viram, eu caí de overall, e agora é só ir em treinar, né? Vou aqui em transferência, vou selecionar o Navas, e show de bola, beleza? Passa aqui a transferência pro Navas, ele vai pro 8-9, e eu consigo um geral pro Navas, né? Agora pra tá conseguindo um geral no time inteiro, eu só preciso passar as classificações do nosso queridíssimo Davis para o João Cancelo. Cara, que o João Cancelo é uma carta muito boa, e eu quero deixar ali no time por um bom tempo. Então o Davis vai de ralo, e vai cair o João Cancelo, velho. Nossa, eu tô gastando muito tokens, rapaziada, meu amigo. Mas tá aí, mano, João Cancelo 9-4, Davis vai sair do time, e ele fez muito bem pro time, rapaziada. Estamos com 17 milhões de coisinhas, e vamos ver quanto que vão ficar depois de vender as duas cartinhas. Uma coisa que vocês já podem perceber é que o meu time já caiu mais o preço, né, rapaziada? Voltamos pro Over 101, estamos tudo normal aqui, e agora vamos lá no mercado que eu vou listar essas cartinhas. Quem sabe no final do vídeo eu posso estar recolhendo com vocês, beleza? Então vamos aqui, meus jogadores, tranquilo. Vou selecionar o Everson, o Ederson, né? O Everson, ó. Cara, eu tenho que tirar ele de alguma formação. Beleza, rapaziada, tirei o Ederson aqui da minha formação, e agora eu vou vender essa lenda, mano. Vou ver aqui o preço mais alto que tá, vou tentar listar esse preço aqui, e 100 mil moedas a menos, cara. Se vender, eu lucro bastante moedas, né? Até porque eu comprei ele por 7 milhões e pouquinho, e eu tô vendendo por 9 milhões e uns quebrados, né, rapaziada? Vamos também vender o Davis aqui, é uma boa cartinha, cara. Recomendo aí pra você que não tem o lateral esquerdo muito bom. Eu recomendo utilizar essa carta, porém, velho, comparar Davis com o Cancelo, não tem como, né, meu parceiro? Então, tive que pegar o Cancelo, e agora tô listando o nosso queridíssimo Davis. No total, rapaziada, vamos estar ganhando aí em torno aí de 12 milhões e alguns quebrados, porém, como o mercado pega 10%, vou estar ganhando, então, 11 milhões de coins nessas duas vendas aí que tá no mercado. Beleza, rapaziada, como que eu fiz essas modificações, cara? Eu quero muito testar o meu segundo titular em vídeo, rapaziada. Isso mesmo, cara. O João Cancelo aí, que é uma carta muito boa em stats. E agora vamos ver em game, rapaziada. Eu queria até tentar upar pro over por 102, né, upando aqui alguns impulsos, porém, não tem como. Mesmo eu upando todos os impulsos aqui pro 9, eu teria que ter pelo menos um impulso nível 10. E não tem como eu ter um impulso nível 10, porque eu teria que ter, pelo menos aqui, ó, igual visão de jogo que tá quase aqui, né, 340 impulsos pra mim tá upando para o nível 10, beleza? Então, vamos deixar quieto isso aqui dos impulsos e vamos jogar uma partidinha. Vamos lá, rapaziada. Mano, eu tirei a narração, cara, porque eu acho muito estranho quando eu tô falando por cima. Aí, quando eu vou assistir o vídeo, tem uma narração falando junto comigo. Então, deixa aí nos comentários aí se você prefere com narração ou sem narração, beleza, rapaziada? Então, bora pra essa partidinha aqui, porque eu tenho que trazer vitória pro game. Mano, olha o que eu fiz, cara. Que entregada com o Puyol, mano. Falo de vitória e entrega um gol desse, cara. Tá maluco, mano. Eu tô muito ruim, rapaziada. Beleza, lance interessante. Vamos pro escanteio aqui, cara. Queria tocar ali, mas o Paquetá tá marcando muito bem. Vou tentar pro Davi lá em cima. E pancada, vai, Davison. Vamos, Imóvel. Ah, velho. Será que vai ser minha ainda? Opa, mais uma chance, hein, cara. Vou tentar tocar pro Davi lá em cima. Vamos, Davi. Pressiona, pressiona. Boa, moleque. Mano, essa cartinha é muito top, rapaziada. Quem não tem ele, cara, ele tá custando 1 milhão e 200 do mercado, velho. A carta é excepcional em game. Muito boa mesmo, mano. Então, se você não tem um atacante digno pro seu time, cara, contrata ele que vale muito a pena. Olha como que ele é o bicho, rapaziada. Olha como que ele é demais, mano. Tá maluco, velho. Caraca, mano. Olha essa finalização, velho. Marquinhos ali vindo pressionar. O goleirão vindo também. Ele mandou ali no canto com total frieza, velho. Que cartinha. Espetacular, mano. Eu queria muito testar o jogo cancelo. Mas eu vi que esse cara só joga por essa ponta aqui, né, mano? Ele bem que poderia subir, mas só joga nessa ponta. Aí fica complicado. Mano, 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 por favor, para com isso. Para com isso, David. Cara, é nessa hora que o narrador já ia falar o hat-trick do homem, cara. Olha isso, mano. Meu amigo, velho. A falha da marcação do cara foi absurda aí, velho. E consegui marcar, mano. 3x1. Fim do primeiro tempo, rapaziada. A partida tá insana. David tá amassando o que ele pode, cara. Tá jogando muito, David, rapaziada. E o cara quitou. Não aguentou a pressão do Davidzão. Quitou, meu parceiro. Nossa senhora. Olha isso, rapaziada. A conexão de internet do seu oponente está instável. Tente reconectar. Olha isso, mano. Tem que ficar esperando aqui para depois jogar contra a máquina, mano. Poderia dar vitória instantânea, velho. Se o cara quitou, ele quitou porque quis, velho. Olha lá. Adversário desconectado. Ele não vai conseguir entrar no jogo novamente. Aí o jogo fica com essa bobagem aqui de ter que jogar contra a máquina, né, mano? Mas tá bom, né? Ah, isso foi pênalti. Mano, isso foi pênalti, cara. Olha o head cap subindo aqui, rapaziada. Não humildo, mano. Nossa senhora. Vou perder essa partida se duvidar da EA, cara. Nossa senhora. Onde foi pênalti? Boa! Olha a Navas, rapaziada. No primeiro jogo, o cara me defende pênalti, mano. Caraca, velho. Nossa senhora, Navas. Tá jogando muito, meu amigo. Defendeu um pênalti, cara. Crucial. Contra a máquina ainda. Roubadaça. Mas tá show de bola, mano. Tá maluco. Olha esse Dias aqui, mano. Muito bem defensivamente. Mas contra o David não tem como, né, mano? Contra o David não tem como, né, mano? Olha a pancada do Homem. Quase, velho. Mas tá bom. E acaba o jogo, rapaziada. E o cara quitou, velho. Não teve nem graça, né? Mas tudo bem, né, rapaziada? Vamos pro segundo jogo que talvez seja mais interessante que esse. Porque esse aqui, mano, de interessante, só teve o hat-trick do nosso queridíssimo David ou Davi, né, mano? Chama ele dos dois porque eu não sei qual é a real pronúncia, mano. Então vamos pra segunda partida, rapaziada. Encontramos um cara aqui que tá com a mesma luga que eu. E olha o trio de ataque do cara, mano. Olha o trio de ataque do cara, maluco. Meu amigo, tem Mbappé improvisado, Cristiano Ronaldo e Salah. Nossa, a goleada que eu vou tomar aqui, rapaziada, não tá nem inscrito. Olha o David, olha o David, rapaziada. Olha o David, olha o David. David, tem que segurar o homem, senão ele não para. Tem que segurar o homem, meu parceiro. Caraca, mano, ele tem velocidade, tem 5x5 de perna, tem finalização. O cara é uma máquina de gol, mano. Tá maluco, velho. Foi o primeiro tempo aqui, rapaziada, com apenas um gol do David. Cara, só nesse vídeo, rapaziada. São duas partidas e quatro gols do David, mano. Que negócio absurdo. Mano, que jogo disputado, rapaziada. Jogo de 1x0 sofrido, velho. Cara, fui muito tipo assim, toque pra cá, toque pra lá, meio campo, desarmei na minha zaga, fui lá, fiz um contra-ataque, ele desarmou na zaga dele. Caraca, rapaziada. Só tivemos o gol do David, que foi o crucial pra tá ganhando a partida, mano. Que partida insana. No fim dessas partidas, rapaziada, eu concluí aqui a missão que eu tinha de ganhar duas partidas aqui no Duel de Ataque. O bom que já tá feito, né, mano? Você faz o vídeo e já conclui a missão, né? 2x1. Temos também o passe brilhando aqui, né? E pra quem queria saber o nível que eu estou no passe... Prasse, ó, tô falando até errado. No passe, rapaziada, eu estou um pouco atrasado, né? Era pra mim já estar aqui no 67, 68, mas eu estou no 62, tá? Então eu vou tentar melhorar um pouco. Vou jogar mais partidas de Duel de Ataque e x1 pra ver se eu consigo subir melhor. Mas por enquanto, estou no nível 62, tá, rapaziada? Mas eu tenho que focar um pouco mais aqui, mano, senão talvez eu não conclui esse passe, aí fica feio, né? Então beleza, concluí aqui mais 340k de coins e agora, rapaziada, vamos ver o que tá brilhando nesse mercado. Infelizmente, rapaziada, o Ederson, que era uma cartinha que eu queria mais vender aqui, ainda não vendeu. Porém, como vocês podem ver, as outras que estavam mais baratas já saiu. Ele pode estar vendendo daqui um pouquinho e o nosso queridíssimo Davis já foi vendido, rapaziada. Vamos recolher aqui a coins dele, né? 2.600.000 e provavelmente eu vou ganhar aí uns 8 milhões. Opa, mano, foi só eu vender o Davis, rapaziada, que vendeu o Ederson. Caraca, mano, consegui 2.600 lá no David, mais aqui 8.500, vai pra uns 11.100.000 moedas, rapaziada. Caraca, mano, foi só o recolher de lá que vendeu o Ederson, mano. Então, deu muito bom esse vídeo. Mas é isso, rapaziada. Novos reforços bem interessantes para o meu time. Inclusive, um defendeu até pênalti, cara. Coisa de maluco, velho. Imagina, eu contrato o goleiro no primeiro jogo e ele já defende pênalti, cara. Tá louco, velho. O João Cancelo, eu não consegui testar muito, mas a cartinha em si defensiva ali ajudou até bastante, né? Como vocês viram no último jogo, nem tomei gol. No outro lá, ficou 3x1, né? Ou 4x1, nem lembro o resultado mais. E, cara, deu muito bom as partidas. Meu time tá muito bom pra estar jogando e eu curti bastante, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele likezão. Se você for novo, já se inscreve no canal, meu parceiro. É nóis. Tamo junto e fui!